A partir de agora o programa Vera Toledo também junto à tela da MCATV. Muito bom contar com a sua companhia diariamente para que a gente possa conversar um pouquinho sobre saúde, gastronomia, arquitetura e decoração, todas as informações possíveis e importantes desta região maravilhosa. Diariamente junto à MCATV, programa Vera Toledo e você.